Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores taticamente? Primeira coisa, a gente vai começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque de velocidade. Mas armamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo. Toca a música no Fox Sports! Ooooooooooooooooooo! Bubu! Olha, espero que dessa vez ninguém critique. Ó, vai pegar. Vai pegar como? Ali ninguém pega aí. É, realmente não dá. Teve chance de molhar e mandar pra dentro da casinha. Ele lança, manda a bola lá na frente. Afasta ali a defesa. Motor turbo ligado. Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, hein, Nadine? Não foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Segue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. Rodando, pedalando, cheio de graça. E chega, rouba a bola dele. É, o cruzamento, bola na boca do gol. Bola na área. Subiu, tocou de cabeça. E mandou essa bola pra fora. building. Não, 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 não. Olha. Aplausos. O motor turbo ligado. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. A bola passa por ele. Agora foram lá e conseguiram tirar. Mas ele preferiu o passe. Lançamento, a bola na frente. Olha a bola metida em no meio da zaga. E acabou saindo com a bola. Mais uma vez aí o lateral. João, oi. Foi inconformado, deu bronca. Depois dessa saída de bola aí para a lateral. Perfeito também. Não foi legal, não. Qual o lance aí, Nadine? É, claramente ele utiliza o braço esquerdo ali para interceptar a passagem. Falta o cabelo marcada. O árbitro está usando o critério, a advertência verbal. Mas já estava mais do que na hora. Muito bem. Lamentável. Disse bem aqui o Simon. Ele tentou tirar. Ele ali a inversão e o desarme feito. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Atenção. Marcinho. Tentou o passe no pivô. Tira limpo ali a área, a defesa. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Já vem lá pelo lado esquerdo. Ajeitando ali para bater o lateral. Agora foram lá e conseguiram tirar. Tocou na frente. Passou. Fintou na entrada da área. O Gabriel. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Oita. Mas dá nele, bola. O Gabriel. E o Gabriel. O Gabriel. O Gabriel. Tem liberdade para criar, ele lançou aqui, bola, atenção, abrindo na frente, Marcinho, a bola passa por ele, aí vem chegando pela direita, o torcedor aplaude, lá vem bola, dentro da área, subiu, a bola passa por ele. Chegando no ataque, sai o lançamento, por cima, no tapa, tabela, passe foi curtinho e a falta marcada. Ele ali em versão e o desarme feito. Faz a virada. Foi driblado com facilidade. Cruzamento dela na área. Saiu a tabela. A chance é grande, cruzamento na área. Chegando no ataque. Tenta levar para o fundo. Deu um tapa na frente. Muito carinho nessa área. Olha ali, saiu só isso, tabela. Esse tipo de dividida você tem certeza que deu uma pancada e tem toda a dúvida do tipo de recebido. É, exatamente. Uma pancada. Uma pancada. Marcinho. Descanteio curto cobrado. Bola na área. O Willian. Agora ele caiu para lá direita, hein? Lá vem ele. Arte pura. Lá vem bola na área. Nervosismo total. A pilha é grande. Tentou cruzar. É o famoso tapa. Toque e sai. Marcinho. Voltou, cercou. Desarme feito. Que bolão. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Não quis saber de brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Marcinho. Marcinho. Lá na direita. Bola é boa. Tem liberdade para criar Ele lançou, que bola Atenção Chega, rouba a bola dele Abrindo na frente Não tem impedimento De lateral Cobrança de lateral, não há impedimento Não é isso, Carlos Simon? Exatamente, arremesso lateral Tiro de meta e tiro de canto São as três exceções a reta Perfeitamente, Simon sempre esclarecendo E explicando tudo Chutão para frente Agora foram lá e conseguiram tirar Ele lança, manda a bola lá na frente Sai o lançamento Teve chance de dominar, olhar e mandar para dentro da casinha Um espetáculo Olha o espaço que ele teve Tem espaço nos dois lados Vai fazer o jogo dele Vai tentar rodar a bola Mas vai tentar rodar no ritmo De troca de passe E movimentação constante Quando consegue se meter Em alta rotatividade Em alta velocidade É muito difícil parar Vai tentar fazer isso com as armas que tiver Vai ter que fazer seu jogo O jogo que encantou nos últimos 60 dias É isso aí Deu um tapa na frente Marcinho Motor turbo ligado Marcinho Passi Como destacou Edmundo A bola vem para dentro da área Sobrou, cruzou A galera achou Vida que segue Deu um tapa na frente Voltou, secou Desarme feito Chegando no ataque Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali Nadine Foi falta ali, Nadine Olha o lance aí, Nadine É claramente Falta que foi bem marcada Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Lançamento Lançamento, bola na frente Dentro, passe mais à frente Eita nóis Dá nele, bola Troca de gentileza De elogios É escanteio Bola na área Bobeada da zaga Cruza a bola na área Para fora Brasil inteiro está ligado Hashtag Fox Sports Torcedores de outros times Torcedores e secadores Ligados nos canais Fox Sports Faz parte do futebol Sempre você de olho no rival Chega, rouba a bola dele Agora foram lá E conseguiram tirar Mas ele preferiu o passe Fez homenagem ao Ronaldinho Olhou para um lado Tocou para o outro Cruzamento Cruzamento, bola na área O Willian Tem liberdade Para criar Ele lançou Que bola Atenção Sai o lançamento Foi para o ataque Ele pode bater Ele pode bater Para o gol Tem liberdade Para criar Ele lançou Que bola Atenção Foi interceptado O Willian Essa é aquela bola Que merecia entrar Que a música Tinha que estar tocando Tinha que estar tocando Não tem impedimento Arbitragem Vamos conseguir Abrindo na frente Marcinho Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Bobeada da defesa Lá vem ele Chegando no ataque Lá vem ele Bola O que é isso? Pegando demais Que defesaça Pelo alto Que bola Lateral Voltou Voltou Cercou Desarme feito Lá vem ele Lá vem ele O Erle Deu um tapa na frente Motor turbo Ligado Ligado Tiro de meta Mas ele preferiu o passe Na cara do gol Que defesaça Eu só acredito Porque estou vendo Porque estou vendo e estou narrando Ele tentou tirar Motor turbo ligado Avança vem no corredor Cruzamento Pediu na área Cruzamento Sai o lançamento Lateral Chegou Sai o lançamento Tocou na frente Cruzamento Cruzamento Bola na área Ele tentou tirar Ele lança Manda a bola Lá na frente Pegou a bola Partiu Abriu o espaço Chegou na bebanal Olha o chute Quase 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 Ele bate forte Demais Foi o goleiro Ficou só olhando Marcinho 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 Sai o lançamento Por cima Eu só acredito Porque estou narrando Não sei pra quem Que ele deu o passe De aquele jeito Lançamento Bola na frente Marcinho Tenta o passe Mais a frente Sai o lançamento Tocou na frente Deu uma segurada Arrumou o lateral É pra você Mostra o seu jogo Garoto Não tem impedimento Arbitragem Bambô Segui Defende O goleiro Pelo alto Que bola Fecha bem ali O caminho Grande Tira Tira dali Afasta ali A defesa O Ernei Dá o chutão Pra frente Ele é ligeiro Arbitragem Mandou seguir Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção É o famoso Tapa Toque Sai Eita Dá nele Bola Vai Vai pra cima Pegou a bola Partiu Metida Tira pra trás Chega Rouba A bola A bola dele Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção Abriendo Na frente Que chegou Atropelando E fez a falta Caberia Aí uma tarreta Amarilha Carlos Simão Caberia É um lance Complicadíssimo Mas o árbitro Tá usando o critério Advertência verbal O atleta Se faz de sons Faz enquanto que não Ouviu o apito E o árbitro Por isso não aplicou Cartão amarelo Bateu Bateu Carimbou Travessão O torcedor Pulou Gritou Matou O goleiro Pegou a bola Partiu Avança Vem no corredor Tentou cruzar A condição é boa Tá valendo Segue a vida Não tem impedimento É pra você Mostra o seu jogo Garoto Dê-lo Tentou Avança Bateu Tentou 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 E Aplausos A bola chegando no meio da área Lindo corte, invadiu, cruzou, mandou no meio Acabou cedendo o escanteio ali pro time que agradeceu Vai atrás da bola, hein? Era algo que eu me lembro pedia muito pra ele voltar Ajudar, compor na marcação Ele no início encontrava alguma dificuldade Chegando no ataque Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui, bola Atenção A bola passa por ele Vai sair um golaço ali Sem querer, diga-se de passagem Não vai me dizer que você queria fazer isso aí Queria assim Acredito que não, né? É Mas marca um golaço Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho William Motor turbo ligado E mandando pra fora Tiro de meta Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodada a dupla da Copa do Brasil E no Fox Sports 2 tem Libertadores na veia Não percam, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports Trabalhou, segurou Ele inverteu o jogo Deu um tapa na frente E mandou pra fora O Gabriel Lançamento, a bola na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui, bola Atenção Chega, rouba a bola dele Prendeu a bola Buscou o passe Levou no fundo Chegou, balançou Tentou cruzar William Marcinho Marcinho Que bola Mas ele preferiu o passe Passe bonito Treblou, levou Foi pro fundo Bola na área O que é É X Boa noite. 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 Saiu na caça e cometeu a falta. Boa noite. 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 Marcinho. Boa noite. 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 E foi parado com falta Muita gente protestando Vamos ver de novo lance Olha ali O auxiliar está chamando o árbitro Para uma conversa Ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simon? Olha, é inacreditável O que estamos assistindo aqui É, olha o absurdo Chega a ser até uma atitude covarde O árbitro se é covarde Lamentável Disse bem aqui o Simon O óbvio seria a expulsão, como disse o Simon Não aconteceu Trabalhou, segurou Ele inverteu o jogo É agora Para tocar a música para a cara do gol Agora vai Afasta ali a defesa Lançamento, bola na frente Marcinho Tem liberdade para criar Ele lançou aqui, bola Atenção Foi para o ataque Sai o lançamento Olha a bola metida, hein, no meio da zaga Cruza a bola na área Chegando no ataque Chegando no ataque Ficou apertado Ficou encurralado Arbitragem parou E deu falta Hoje, nove da noite A última palavra Com a apresentação do Nivaldo Prieto Deu um tapa para frente Mas ele preferiu o passe Eita nóis Dá nele Bola Trabalhou, segurou Ele inverteu o jogo Levanta a bola Passe bonito O tempo está passando O nervosismo aumenta Tira limpa ali A área A defesa Eita nóis Dá nele Bola Três minutos Que formou o André Cavalcanti Levou no fundo Chegou Agora vai Ele lança Manda a bola lá na frente Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Saiu a tabela Deu uma segurada Arrumou o lateral Aí vem pelo lado esquerdo Lá vem ele A bola foi embora A bola foi para fora Chegou em cima Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali Nadine Foi falta ali Nadine Nada Segue o jogo Segue o jogo Falou a dama da arbitragem Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem Miss Faro O que você prefere Nadine Você que manda né Perfeitamente Obrigado Nadine Pela confiança Acabou esquecendo a bola Chegando no ataque Chegando no ataque Gira de um lado pro outro Não tem impedimento Não tem impedimento Ah Chegando no ataque Chegando no ataque Voltou Cercou Desarme feito Abrindo na frente Marcinho Teve ali a inversão E o desarme feito Saiu na caça E cometeu a falta Mais uma vez Lateral Vai atrás da bola Era o que eu me lembro Era o que eu me lembro Pedia muito Pra ele voltar Ajudar Vai terminar É isso aí Final do primeiro tempo Ricardo Lai